Na noite mais assustadora do ano, o Passo de Giela encheu-se de vampiros, bruxas, figuras assustadoras e muita fantasia. Com várias atividades destinadas a miúdos e graúdos, foram inúmeras as pessoas que se deslocaram até ao Passo Assombrado para celebrar o Halloween. Esta é uma aposta ganha do município, uma aposta que tem uns anos e que cada vez mais se consolida como um grande evento que acontece nesta altura do ano. Sem dúvida alguma que é muito importante por vários fatores, desde logo porque nesta altura estamos em época baixa, é preciso animar, é preciso criar eventos, ter grandes eventos como este que aqui está no Passo Assombrado. Por outro lado também faz parte da nossa aposta ao longo do ano de ter grandes eventos no Conselho de Iactos Valdebês e que sem dúvida alguma este faz parte desses grandes eventos. E também termos uma programação dentro daquilo que é o espaço do Passo de Giela. E sem dúvida alguma que mesmo apesar desta chuva assombrada que nós temos hoje, sem dúvida alguma que estão cá muitas pessoas, certamente que será um grande espetáculo e certamente se ficará na mente, porque este é um espetáculo em que nós fazemos mais pequeninos aos mais graúdos, com vários estilos, várias vertentes daquilo que é a animação e que se expande para além daquilo que é este dia, esta passagem deste dia, mas que mostra também que há animação, vivacidade, há envolvimento da comunidade e há muita gente que vem fora do Conselho já para este evento em particular. A noite de Halloween em Arcos de Valdebês foi marcada pela atuação dos DJs Richie e Mendes da RFM e do DJ Cura, que proporcionaram à multidão reunida no Passo Assombrado muita animação e diversão. Já vi ali o público que está cheio, está o pessoal todo divertido, portanto eu espero uma grande noite, muita energia, muita música nova, muita música eletrónica cantada em português também, porque é importante. e eu espero que gostem, é o que eu posso prometer a isto, se as pessoas gostarem melhor ainda. Foi em 2016 que o Passo de Giela recebeu pela primeira vez o Passo Assombrado. Este evento assinala o Halloween e é sempre marcado com um cenário assustador, onde todos se vestem a rigor e desfrutam de uma noite diferente. E aí